Bateria de monociclo Airwell aí ó, mais uma pra conserto aí, tá? Vamos ver o que aconteceu aí, o cliente mandou pra cá, né? E a gente vai fazer a análise aí, beleza? Então vem comigo aí! Primeira coisa que eu vou ter que analisar aqui ó, é se no terminal de saída aqui tem tensão, né? Eu vou pegar aqui o multímetro aqui ó, né? Vamos deixar aqui que vocês conseguem ver a tela do multímetro ali, olha só! Então pega o terminal de saída aqui, olhando lá no multímetro pega a ponteira, claro, né? Vou botar uma ponteira aqui, volta de prova, num pino e outra aqui Tá marcando 3 volts lá, tá? Eu não sei qual é a tensão que tá essa bateria Mas primeiro, às vezes o BMS pode tá bloqueado Então pra desbloquear o BMS, eu vou pegar aqui essa outra ponteira aqui ó E vou tentar dar uma recarga lá, tá? Vou tentar dar uma recarga aqui, porque às vezes basta fazer uma recarga e desbloquear o BMS, tá? Uma recarga de quanto tempo? Cara, às vezes deixa ali 2, 3 segundos e ele já desbloqueia o BMS Mas claro, né? Pode ser que a bateria tá com a tensão bem baixa mesmo, tá? É que se o BMS bloqueou a saída de potência É mesmo... Você não vai conseguir medir aqui na saída a tensão real da bateria Porque o BMS bloqueou Então a gente vai verificar isso aí primeiro Vamos tentar dar um restart aí na bateria Tentando carregar aí ela E depois vamos ver qual é o valor de tensão da bateria mesmo Se é o que tá apresentando no milímetro Ou se o BMS tá bloqueado Ou se... Quando se algum problema aí, beleza? Então vamos lá Então é isso aí a gambiarra, tá? Botei o... O terminalzinho ali no conector de recarga Coloquei a fonte lá no máximo de tensão Aquela suporte que é 61 volts E tô monitorando a tensão aqui, ó E aumentou, tá subindo Mas tá jogando uma corrente muito baixa lá na... Tá vendo na fonte lá? Tá 6 miliampéres, cara Tá muito baixo Eu não sei o que aconteceu aqui nessa bateria Talvez ela esteja totalmente morta, né? Então, assim, eu vou deixar mais um tempo aí E... Mas eu acho que não vai ter resultado fazendo isso, não E eu vou pegar e vou... Vou ter que abrir, cara Não tem jeito Vou abrir ela pra ver o que tá acontecendo aí Então Como eu tinha suspeita, gente De... Que as células estavam danificadas Que não tava pegando carga Tá? Aí eu fiz o que? Eu tirei esse invólucro aqui, né? Esse... Como é que é? O termo retrátil E a minha suspeita estava certa, né? Olha aqui, ó Vou medir célula por célula, né? Primeiro vou medir a tensão total aqui, ó Esses dois terminavam lá no multímetro, ó Olha quantos volts tá dando, né? Tá dando 10 volts ali Né? Que foi aquele pouquinho que carregou ali Quando eu botei na fonte Aí se eu medir célula por célula Tô medindo a célula 14 aqui, ó Tá zerada Essa aqui tá zerada Quer dizer, a célula 15, desculpa A célula 14 Eu vou medir aqui, ó 800 milivolts Vamos pra célula 13 Ah, ali, ó 600 milivolts Tem um monte de célula com carga baixa, cara E... Eu vou ter que ver aqui agora Analisar todas elas Pra ver qual delas tá com... Se tem chance de recuperar alguma célula Se vai receber carga Porque às vezes tem alguma célula aqui Que acabou ferrando o pack todo Mas... Como eu já tive experiência com esse tipo de pack aqui Eu já tive que trocar Todas as células de um pack uma vez Vamos ver Tomara que dê pra recuperar algumas Senão eu vou ter que trocar todas as células Então, pessoal Eu descobri que tem 3 células mortas A bateria praticamente tava totalmente morta Tá? Então, botei ali pra carregar na fonte de bancada Antes com 60 volts ali Não tava jogando carga Não tava jogando corrente E resolvi desmontar o pack aí, né Pra carregar cada módulo individualmente Vocês tão vendo aí que eu fiz um... Uma interligação aí nessas células aí, ó Botei esses fios aí Porque essas células tão mortas Elas não recebem carga É, tentei carregar uma individualmente Pra ver a corrente que passava E onde a corrente tava muito baixa Né São essas que eu marquei ali Por isso que o pack não carregava, tá gente? Por quê? Porque essas células tão tudo ligadas em série Se tiver uma ferrada no meio É... já não vai receber carga Ela já não vai receber carga Vai funcionar como uma resistência muito alta, né? Então eu vou carregar primeiro um módulo aqui, né? E depois eu vou carregar o outro módulo Essa aqui tem duas ruins E essa aqui tem uma célula ruim O pack fica ligado aqui nesses terminais Tive que ressoldar e ele fica aqui embaixo, né? E fica ressoldado aqui nessa placa do BMS ali Mas então eu vou lá Vou botar uma corrente baixa aí Os 22 volts Pra que que eu vou fazer esse teste primeiro? Pra ver se... Se as células que estão... É... Aparentemente boas Vão manter... Vão receber e vão manter carga, né? Senão eu vou ter que substituir Essas outras células também Então pessoal, olha só As células que estavam nesse pack aqui Eu passei todas elas no litocala, tá? E a maior capacidade de carga Tinha 1616 mAh, tá? Então ou seja As outras todas estavam inferiores a isso E outras ainda nem pegaram carga Então assim Eu separei 16 células aqui Que é a quantidade de células que vai aqui Nesse pack E vou precisar trocar todas elas Não adianta recuperar Aproveitar nenhuma célula dessa que estava ali Pessoal Descobri mais um defeito aqui, ó Analisando essa placa do BMS aqui, ó Deixa eu focar ali melhor Esses... Esses componentes aqui Tá? Que estão tudo ligado em paralelo Com cada célula aqui Tá? E... Eu percebi que aqui na célula 14 Tá? Entre a 14 e a 15 aqui, ó É... Tá com uma impedância muito baixa Né? Em relação às outras Estava dando 300 e... Sim... 330 ondes Sendo que nas outras aqui Estava dando aí 500k ondes aí Aí eu fui medir aqui, ó Né? E em cima desse capacitor aqui, ó Quer ver? Vou botar o... O tímulo na escala de continuidade aqui, ó Tá? E eu percebi que... Tem um... Tem alguma coisa em curto aqui, ó Vou medir em cima desse capacitor aqui, ó Vê, ó Ele tá dando curto Lá no multímetro Não vou mostrar agora Mas tá marcando aí 14 ohms, tá? E aqui nos outros capacitores Dos outros setores aqui Das outras células, ó Não... Não tá... Não tá... Não tá dando Não tem nada em curto Então provavelmente Ou escapacitor Ou... Esses CIs aqui Ou esses transitor Não sei se é transitor Ou de outro Teria que dar uma olhada aqui no... Mais de perto Com a lucro Pra ver A descrição Mas tem algo em curto Aqui nesse setor, tá? Então eu vou ter que verificar isso aí Galera, olha só O BMS Que eu estava fazendo Mantenção Não teve conserto Não teve conserto Por quê? Não acha componente Data Sheet Também não acha Então... E fiquei de mãos atadas Porque não acha componente Pra vender Não acha Data Sheet de componente E o que eu consegui fazer? Importei essa bateria Pro cliente Consegui importar E tá num preço bom, tá? Tá num preço legal Cliente aceitou E agora eu vou mandar pra ele Então aí, ó Se o pack De vocês aí Não tiver conserto Tem a possibilidade De comprar um pack novo Uma bateria nova Então assim, ó Vou deixar meu contato aí na tela Pra coisa Você entra em contato comigo aí, ó Faz o orçamento E eu consigo essa bateria pra vocês Beleza? Então fico com Deus Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho